Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos E aí galera do canal, beleza? Começando mais uns partidores família E hoje os partidores aqui é dele ó, o lendário rubi, o som do momento galera Lendário rubi aí, top demais, uma aparelhagem muito bonito, lendário rubi Com certeza, arrebentação total, hoje aqui no Paraíso galera, aniversário do Rockfest aí Dia do Sírio hoje, de Castanhal, com certeza vai ser arrebentação total Rubi Light e rubi, o lendário galera, que estava se apresentando ontem, lá no Regreio Ananiteua Com certeza foi arrebentação total, aniversário do grupo rubi de aparelhagem, foi top demais E hoje o lendário está aqui em Castanhal galera, no aniversário do Rockfest Então bora para os partidores família, tamo junto, é nóis, bora para os partidores família Carreta do rubi aí ó, o som do momento Galera aí que quiser entrar em contato aí ó, para levar o lendário Os festeiros aí, na festa de tradição Aí galera ó, lendário rubi, o som do momento DJ 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 Boy, DJ Jumar, Josia, Jadson Os caras que arrebentam no lendário galera Os partidores rolando aqui, para a galera do canal Mostrar pra galera aí Gerador ali galera Tamo junto mano Aí meu parceiro aí ó Rubi, do lendário, o som do momento Tamo junto mano, tudo estalha Rubizão Galera aí ó, fazendo a pedra Tamo junto mano Castanhal hoje Espaço aí top aí galera Como sempre eu falo A melhor casa de show aqui em Castanhal galera Casa de show paraíso Já montando aí ó Cenário Sucesso total hoje Galera do rubi aí, a produção Acabaram de chegar lá do recreio Já tão metendo ficha já aqui O que é 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 Chegando a outra carreta aí, galera Carreta do Rubi aí chegando Carreta do Rubi aí Carreta do Rubi aí Carreta do Rubi aí Olha aí, galera Estrutura aí do Vendário A pedra zona bem aí no meio Rubi aí, ó Rubi é Rubiga E aí E aí Galera aí já Montando aí o cenário Galera montando já aqui A mesa do som O som do momento Rubi Rubi E aí 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 Os partidores E aí 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 E hoje pegando Os partidores Completos aí E aí E aí E aí O lendário chegando Chegando aqui em Castanhal Hoje Aniversário do Rockfest Com certeza vai ser arrebentação total Rubizão aí Por onde passa, casa cheia mesmo Você que gosta galera desse tipo de Conteúdo aí Os partidores Deixa o like aí galera Deixa o like aí pra Fortalecer o canal E até pra me incentivar também Ir atrás aí das aparelhagens Pra trazer Esse tipo de conteúdo pra vocês aí Os partidores Muito top Rubi é Rubi Obrigado 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 Lendário família Vocês que gostam aí do Rubi O lendário aí galera Pode deixar o like aí família Ou comentar aí Tamo junto galera É nóis Obrigado 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 Os partidores rolando aqui Os partidores rolando aqui Obrigado 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 A pedra aí galera Obrigado A pedra aí galera A pedra Zona aí do Rubi Estrutura top aí Olha aí família A pedra Rubi O som do momento chegando Castanhal Pará Os batidores rolando com a galera aqui do canal E se você gosta galera Esse tipo de conteúdo aí Deixa o like aí Comenta família Tamo junto aí Um filho Isso aí é um filho É uma descolada na nave Que barulho É uma descolada na nave E aí É uma descolada na nave A produção do Rubi aí é todo vapor galera Desde já Aparelhagem É uma descolada na nave Aí galera Montadinho já aí ó A mesa aí A pedra no meio Rubi como sempre aí Uma aparelhagem muito linda Muito top mesmo Top demais E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.